o momento que a sua congregação está precisando ou está passando. Esse tempo urbano mudou e traz para a gente perguntas muito diferentes. E o mais legal é que a Palavra de Deus continua sendo relevante para responder qualquer dessas perguntas. Mas nós precisamos estar conectados para entender essas perguntas, para entender o que está acontecendo no coração e na mente das pessoas que moram, por exemplo, em Brasília, em 2023. Os três. Essa talvez seja uma das grandes angústias que nós passamos todos os dias. Como é que eu vou falar para o Fernando sobre as angústias e perguntas que ele está fazendo? Será que eu estou entendendo quais são essas perguntas? Ou essas dúvidas? Aí eu converso com o Júlio. Será que eu estou entendendo a conexão, o que está passando na mente do Júlio? Quais são os sonhos, os anseios? E como é que ele está conseguindo conectar isso com a Palavra de Deus? Então, nós estamos nessa classe. A ideia é tentar trazer alguma luz sobre isso, tentarmos refletir juntos sobre essa perspectiva de entender que temos um chamado para a criação, um chamado para criar. E temos aí uma das coisas mais fantásticas, que é a presença e a essência, a conexão com o Deus criador. e isso faz muita diferença. Passa para mim, por favor. Qual é o seu chamado? Você foi chamado para quê? Essa pergunta é muito legal. Na igreja se fala muito. Ah, eu fui chamado para evangelizar. Ah, eu fui chamado para adorar. Ah, eu fui chamado para poder participar. Eu fui chamado para pregar. Nós fazemos várias dessas questões, dessas perguntas, e ela é bem variada, está bom? Aqui, se você pegar determinadas realidades ou determinadas histórias que nós temos na caminhada cristã, vai sair uma resposta diferente. Eu usei essa imagem porque ela traz a reflexão de uma das passagens bíblicas mais curiosas, que é a passagem de Elias, dentro da caverna. Pensa um pouquinho. Bom dia, Valdir. Pensa um pouquinho num camarada que está sendo perseguido. Aí ele pega, ora e desce fogo do céu. Então, vamos pensar o seguinte. Tem lá uns caras te enchendo o saco lá? Tem? Aí você vai orar assim, Senhor, manda fogo do céu e consome esses camaradas. Como é que você vai sentir no dia seguinte que o fogo desceu e consumiu a rapaziada? Fogo do céu desceu. Nossa, que legal. Aqueles caras nunca mais vão... Você ficaria, porque você orou, preste atenção, você orou pedindo. O fogo do céu desceu, consumiu os teus inimigos. Aí você vai ficar triste no dia seguinte? Não, você vai ficar alegre. E sabe quem são? São os caras que queriam te matar. E aí ele azora, felizão da vida, vai embora, porque agora eles vão tentar me matar. Sai correndo e vai parar dentro da caverna. E aquela vitória se transforma num profundo senso depressivo alguns dias depois. Parece muito com a gente, né? Um dos grandes problemas desse tempo é a saúde mental. As pessoas estão desabando, os adolescentes estão numa infantilidade, numa imaturidade, e eu vejo isso na escola. Os pais estão mais imaturos para lidar com seus filhos imaturos, e aquilo vira uma bola de neve contínua. É uma coisa impressionante. Tem hora que eu já não sei quem é mais infantil, se são os pais ou se são os próprios adolescentes que já deveriam estar... Reunião de pais essa semana. Terceiro ano, eu falei assim, por favor, pais, esqueçam seus filhos. Deixem eles se virarem sozinhos. Por favor, não venham na escola. Seu filho tem que aprender a se virar sozinho, tem que aprender na coordenação, tem que aprender a organizar suas matérias. Ele tem que aprender a organizar suas matérias. Sabe por quê? Porque ano que vem ele vai para a faculdade. A não ser que você vá lá com ele, estudar com ele. Então, por favor, pelo amor de Deus, para com isso. Deixe seu filho ser adulto. E o soltar faz parte desse processo. Aí você tem um... Volta de novo. Tem um cara chamado Elias, depressivo, depois de uma grande vitória. E como é que Deus fala com ele? Aí vem o trovão, vem o raio, vem o terremoto. Deus fala com Elias no sussurro. E diz para ele assim, por que você está aqui, meu irmão? Eu tenho uma vitória gigante. Estou cuidando da tua história. Estou cuidando de você. Eu não chamei você para ficar na caverna. Eu chamei você para cuidar do meu povo. Então, sai dessa caverna e vai embora. Vai lá. Te vira. Levanta. Você já comeu, já se alimentou, já descansou. Agora está na hora de agir. Talvez a história da igreja moderna está deixando a gente um pouco acomodados. Não é para sermos crentes aqui. Não é para estarmos expressando a nossa imagem aqui. Não é para estarmos expressando a nossa fé aqui. É para estar expressando a nossa fé lá. A fé tem que ser expressa aonde você está 100% do tempo. A tua fé tem que ser expressa no teu casamento. A tua fé tem que ser expressa no cuidado com os teus filhos. A tua fé tem que ser expressa no seu trabalho. A tua fé tem que ser expressa nos seus vizinhos. A tua fé tem que ser expressa quando você vê o jogo de futebol. A tua fé está sendo expressa quando você está dirigindo. E aí você está numa faixa de cá e você corta e vai dando fechada em todo mundo sem dar certo para você fazer uma entrada no balão do aeroporto. pecador. Até no trânsito? Sim, até no trânsito. Quando diz que na via é 80 por hora você vem a 100, 110, aí você freia, passa a 80 no radar e depois acelera de novo. Legal, cara. Você, por 15 minutos, conseguiu ficar isento de pecar por dois. Os outros treze, você continuou pecando porque você infringiu a lei. Ah, mas eu não consigo, senão eu não chego. Percebam bem, nós escolhemos, inclusive, as batalhas e os pecados. Fomos chamados. Fomos chamados. Fomos chamados para uma outra realidade. Fomos chamados para uma outra história. Fomos chamados para uma outra condição de mundo. E precisamos dela. Dá uma olhada, por favor. Próximo. Gênesis 1, 1. Vamos dar uma olhada? Gênesis 1, 1. Texto extremamente conhecido. Gênesis 1, 1. O que diz ele? Pode ler alguém? No princípio, criou Deus? Opa. Quando no princípio? O que ele fez? Criou. Estou aqui com a imagem do Neto falando sobre as galáxias. Aí vem Deus. Vou criar aqui uma galáxia inteira. Vou criar aqui agora planetas. Vou pegar um desses planetas e vou criar atmosfera. Agora eu vou criar seres viventes. Repare que nós temos um Deus criador que é o único, o único que consegue criar alguma coisa do nada. Só Deus pode criar do nada. Nós, criaturas, formulamos, criamos, projetamos a partir de alguma coisa, a partir de uma construção. Eu vou daqui a pouco chamar a atenção para três fundamentos que são primordiais. Mas nós fomos chamados para ser imagem e semelhança desse, que é o Deus criador de todas as coisas. Então, alguém inventivo, alguém criativo. E, de repente, você pensa, será que eu posso ser inovador? Pode. de repente, o nosso mais jovem conhece o nome? O Eric. O Eric está com a ideia. Cara, eu vou montar uma nova estrutura de shape de skate. Aí o pai dele tremeu. Shape de skate. Aí, o que acontece? Ele, não, eu vou ficar lá na varanda do meu pai testando uma resina. Aí ele foi lá no YouTube e aprendeu como é que faz uma resina. aí ele fica numa latinha lá, mas esse shape agora dele ficou uns cinco, seis centímetros mais fino e três vezes mais resistente. Ele começa a vender. Criou, bolou, gerou, pensou, investiu. De repente, ele faz uma projeção de negócio, deu tudo errado, as vendas deram todas erradas. O que acontece? Ele aprende, olha, eu não posso errar desse jeito mais. Por quê? Porque aqui deu errado. Então, agora vou fazer de novo, agora do jeito certo. Empreendedorismo, visão de mundo. Essa inventividade, ela está presente na igreja. Pô, nós estamos aqui agora sendo gravados. Essa imagem, nós nunca imaginávamos, imagina, seu Nilton, 40 anos atrás que a gente ia ter as gravações de culto, a gente não imaginava, isso não estava nem no radar. e agora está, e agora que você, peraí, como é que a gente pode pegar um trecho que eu gostaria de usar para evangelizar no meu grupo WhatsApp? Recorta, fala com a equipe, manda para você, você manda para aquilo, a sua galera recebe uma mensagem toda semana. Inventividade, criatividade, percepção, estratégia. Esse é o chamado que Deus nos chama. por isso que ele colocou um grupo, vou dizer, um bando de criativos no mesmo lugar. Ele colocou pessoas com as mais variadas características para conviver junto na IPG2. Por quê? Porque todos nós somos profundamente importantes em juntarmos ideias, ações, condições de criação. Poxa, eu não... Valdir, você canta? Não. O que acontece? O que ele faz? Como é que ele vai abençoar a igreja? Ele traz a mata. Ele não deixa ela chegar atrasada. Por quê? Porque o povo tem que cantar, gente. Mas qual que é a contribuição dele? Não chegar atrasado, não ser multado no caminho, vir dirigindo, chega na hora. Percebam que há um papel, parece que a gente acha que isso não é relevante. É muito relevante. Sabe por que na hora de noite? 18 horas hoje. Quando nós cantarmos, quando a gente celebrar a ceia, quando a gente cantar empolgados que Jesus Cristo é aquele que está representado ali. Tem alguém que está tocando. Como é que aquela pessoa chegou aqui? A gente não para para pensar nisso. A gente já para porque ela já está aqui. Reparem que tem N situações que Deus nos chama para sermos inventivos, criativos, participantes desse mundo que nós estamos nele presentes. Próximo. Temos um Deus criador, criativo. Temos uma construção de mundo determinado. Temos? Temos. Dê uma olhada, por favor. Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 28. Gênesis, capítulo 1. Ainda no capítulo 1, versos 26 e 28. Érico, como é que está falando aí? Só um instantinho. Olha como é que é interessante, como é que começa... Qual é a primeira palavra que vem aí? No plural. Está apontando para quem? Para a trindade. Então, essa essência criadora, ela é coletiva. Ela é coletiva. Olha que coisa fantástica. Ela é coletiva. Como é que você... Uma coisa super boba. Como é que a gente cria os nossos filhos? Pai e mãe. Uma parceria. Não é só pai ou só mãe. Óbvio, acontecem N problemas, acontecem N histórias, e todos nós sabemos disso. mas qual é o projeto original? Que aquele casal consiga criar os seus próprios filhos. Esse é o projeto original, um projeto muito bom de Deus. Dupla. Todo mundo sabe como é que é gostoso o Natal, aquela falação, com várias famílias ali juntas. Reparem que há um senso coletivo. Igreja não é de um, é de vários. Façamos. Reparem que as pistas estão aí presentes no texto bíblico. Não é sozinho. É junto. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e... Continua. Domine. Então, exerça esse domínio. Você foi chamado, não é para ficar dentro, é para ficar fora. É chamado para você agir, é chamado para você interagir com a criação. Domine sobre ela. Aí tem a palavra destrua ela? Não. Acabe com ela? Não. Domine. Exerça, entenda, compreenda como é que ela funciona. É muito interessante a humanidade produz hoje 2,5 vezes a quantidade de alimentos necessárias para todo ser humano. E nós temos aí um terço da população mundial que tem algum tipo de carência alimentar. Então, não é uma questão de produção. É como nós dominamos e gerenciamos isso. Tem alguém que foi de fora. animais. Nós conseguimos criar gado hoje de uma forma que é extremamente muito mais eficiente do que era há 100 anos atrás. Nós conseguimos melhorar, fazer um melhoramento animal, nós conseguimos que aquela vaca consiga produzir muito mais leite do que uma vaca produzia alguns anos atrás. Domínio. Aprenda, utilize isso. e a gente pode trazer comida para a mesa de várias e várias pessoas. Percebam, domínio. Continua, Eric. Ele chama a atenção para um domínio individual. Aí, depois, ele fala assim, se multipliquem. E, depois que vocês se multiplicarem, não se esqueçam, continuem dominando. Então, vamos lá. Tinha 2, vira 4, vira 10, vira 15, agora eu preciso de uma segunda casa. Preciso de alguém que construa. 15, vira 20, vira 30, eu tenho que criar uma rua, preciso de algum engenheiro. Vira 50, vira 60, preciso de uma padaria, preciso de um mercado. Vira 200, 500 mil, preciso de alguém que dirija. Vira 2 mil, vira 3 mil, vira 4 mil, tem que ter alguém que constrói tijolo, constrói janela, constrói vidro. 7 mil, 8 mil, 10 mil, precisa de eletricidade, precisa de poste, precisa de fio. Então, percebam que Deus, no seu projeto original, o Criador, já pensava que nós exerceríamos um poderoso papel nessa criação, nessa ação, nessa organização de espaço. Então, quando eu pego cada um que está aqui dentro com as suas tarefas diárias, com as suas funções, com a sua profissão, tudo isso está na mente do Criador de que um momento isso chegaria e que nós precisaríamos de todas essas questões para que nós vivêssemos na coletividade. é interessante. Eu sou biólogo, mas se falar assim, tem que fazer uma plantação de arroz, vai dar confusão da nada. Eu acho que não vou lembrar como é que faz, não. Bom, mas se é biólogo, conhece botânico, conheço botânico, mas eu não sei fazer uma cadeira. Percebam que nós precisamos uns dos outros nas nossas relações por causa dessas mais variadas aptidões que Deus te deu. É fantástico isso. É fantástica essa história. De vez em quando eu estou lá, eu e o Júlio conversando, o Júlio tem uns insights assim, não, isso aqui gera uma liquidez, dá para fazer um negócio aqui. Aonde? Eu não consigo ver. Aí tem que parar para alguém que é especialista e explicar para ele. Agora, se eu falar com o Júlio, Júlio, vamos dar uma aula sobre biologia celular. Vai parar ali, ou seja, precisamos uns dos outros, ele precisa que o menino dele vá lá para a escola para que eu possa dar aula para ele de biologia? Eu preciso dele para me ajudar com alguns negócios, ele de repente marca uma consulta lá com a minha esposa, ou seja, cada um de nós, com as suas aptidões, nós vamos juntando isso. agora vocês pensam a explosão criativa que se nós estivermos juntos, unidos, nesse projeto. Eu tenho falado, às vezes, um pouquinho com o pastor Fábio e com o Heitor, que, depois desses anos todos rodando o país e vendo várias e várias igrejas, eu estou, assim, encantado com a Igreja do Guará 2, com o potencial que a gente tem de marcar Brasília. nós estamos num bairro estratégico, nós temos um tamanho relativamente positivo, inclusive, se de repente a gente der uma surtada aqui, a gente derruba isso tudo aqui, estica o templo até lá e levanta verticalmente, a gente pode fazer, a gente tem espaço para isso. Alguém, o pessoal já olhou assim, já deu uma meia risada, o senhor Nunes já fez assim com aquelas vacinas, ainda bem que eu já não estou mais nessa bola de superbi que vão ter que aguentar esse maluco fazendo essas ideias. Ou seja, percebam o seguinte, nós temos potencial, nós podemos fazer. Agora, pare e pensa, tem gente aqui, Valdir, que está no Ministério A, no Ministério B, tem gente aqui que está no governo, tem gente que está na iniciativa privada, tem gente que está com profissional liberal. Nós estamos espalhados pela cidade. Olha o potencial de exercer influência e de evangelizar pessoas aqui. É fantástico, é empolgante, é empolgante. Me faz pensar assim, será que a gente, se cada um aqui dentro pensar, eu vou gastar um ano, Júlio, um ano, para evangelizar uma pessoa. Eu vou evangelizar só uma pessoa ao longo desse ano. Valdir, você vai separar um colega lá do colégio, você vai falar de Jesus para ele, um ano. Você vai trazer ele na igreja, você vai comprar uma Bíblia para ele, você vai dar um livro para ele, você vai orar por ele, você vai fazer um jejum por ele, um ano, só um. Quando nós chegarmos no dia 31 de dezembro, a igreja do Guarador, que a gente tem aí em torno de 450, 500 membros, nós vamos ter mil. Mas como é que, de onde veio esse mil? Um. Um. Você só investiu em um. Você gastou 360 dias com uma pessoa. Você pensou nela, você orou por ela. Você não orou genericamente, você orou por uma pessoa, você investiu em uma única pessoa. Repare que poder ou potencial que nós teríamos para isso. Exercemos nossa estratégia a partir de dons e talentos que ele nos concedeu. Vamos dar uma olhada em Isaías 31, de 1 a 6, a história de Bezalel? Desculpa, Êxodo. Obrigado, 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 obrigado. Êxodo, 31, de 1 a 6. e aí, a história de Bezalel? Obrigado, até a próxima. a história de Bezalel? Olha como é que é interessante. Deus conta uma história de um camarada chamado Bezalel, que deu a ele a capacidade de ser extremamente habilidoso, um artista. Pensa bem, se você continuar e perceber os títulos do texto e relembrar do capítulo 31 do livro de Êxodo, ele está falando da construção do tabernáculo. Confere. Não é isso mesmo? Ele está tratando o tabernáculo. Agora vamos lá. Acabou o tabernáculo. O tabernáculo está pronto. Aí Bezalel perdeu todos os seus talentos? Não. Agora Bezalel vai usar esse talento para fazer uma outra tenda. Agora eu vou fazer um outro prédio. Agora eu vou fazer outros engates. Agora eu vou fazer outras peças. Percebam bem, Deus enche Bezalel de talentos. Bezalel utiliza esses talentos na construção do tabernáculo e, ao mesmo tempo, Deus mantém Bezalel na tripla para que, ao longo dos próximos anos, Bezalel comece a produzir outras coisas e ensine outras pessoas com aquele talento que ele tem. Deus não transformou Bezalel em sacerdote. Deus não colocou Bezalel como levita. Deus não colocou Bezalel na igreja para servir na igreja como se fosse um ministério ordenado. Deus pegou um artista e usou dessa habilidade artística para construir um tabernáculo e continuar fazendo as coisas que ele faz. Interessantíssimo. É fascinante essas possibilidades. Deus pegou um camarada que entendia de finanças, Fernando, que ele nunca imaginou que um dia fosse tesoura de igreja. Aí faz faculdade, vai trabalhar com finanças e, de repente, você fala assim, peraí, eu quero esse talento aqui exercendo isso. Ok. Mas a vida dele, profissional, continua acontecendo. Ela está lá. Ela não deixou de acontecer. Ela não deixou de ocorrer. Ah, poxa, eu amo dar aula na escola dominical. Amo. Amo. Ah, mas eu sou professor. Amanhã eu estou na escola, trabalhando. Normal. Eu quero que parte dessa habilidade de preparar uma aula, de dar uma aula, eu possa usá-la aqui na igreja. Mas a minha vida também está acontecendo onde eu influencio outros meninos, onde eu influencio moças, onde eu influencio pessoas a serem cidadãos diferentes. Essa habilidade está aí com a gente o tempo inteiro. É isso que nós queremos desenvolver nas próximas semanas aqui. Várias facetas do cotidiano, várias facetas da nossa vida, em que nós podemos exercer essa criatividade, podemos exercer esse talento para a glória de Deus. E a excelência é que eu não faço pelo meu salário, a excelência não é porque eu faço pelo meu trabalho, a excelência não é porque eu faço pelo meu nome, a excelência é porque eu vejo a glória de Deus expressa naquilo que eu estou fazendo. Caramba, Deus está sendo glorificado. Então, tem que ser o melhor possível. Tem que sair do jeito mais perfeito que nós pudermos fazer. mas existe um chamado que acompanha esse chamado criativo. Que é muito interessante. E eu gostaria de desafiá-lo a olhar de novo. Efésios capítulo 1. Há uma tangente a esse chamado. Nós somos chamados, vimos que somos chamados a ser criativos, somos chamados a exercer esses talentos na sociedade, mas existe um chamado paralelo. E é aqui que eu gostaria de reforçar aquela primeira fala, logo do início. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, tem para mim um dos versículos mais fundamentais da Palavra de Deus. Como é que ele fala? Efésios capítulo 1, É fantástico. É fantástico. É fantástico. Estou falando que ele arrepia. Repara o seguinte. Miriam, ele te olhava antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, e falou assim, eu quero que você seja uma mulher santa. Eu quero que você seja uma mulher irrepreensível. Olha que fantástico. Você foi escolhido lá atrás. O mundo nem estava criado, não tinha história, a gente não sabia o que ia acontecer, não tinha nenhuma noção disso. Deus já tinha preparado e chamado você para ser santo e irrepreensível. Esse é o principal chamado. Se eu voltar àquela imagem anterior da caverna, qual é o meu chamado? A Bíblia já está dizendo qual é o meu chamado. Estou sendo chamado para ser santo e irrepreensível. Onde? Agora eu pego, junto, conecto. Sou chamado para ser santo e irrepreensível em todo lugar, em todo tempo, em todas as circunstâncias, que não existem desculpas. Eu já vi comentários assim, ah, não, mas no estado de futebol não tem jeito, né? No estado de futebol não tem jeito. Ah, eu estou jogando bola, o pessoal, você sabe, né? O pessoal, às vezes, dá aqueles cutucão, né? A gente perde a paciência, né? Olha como é que é interessante. Nós justificamos as nossas próprias fraquezas para dizer que, ah, ah, eu estou atrasado, né? Eu preciso acelerar, senão não vou conseguir chegar no trabalho. Então, eu tenho que dirigir a 90, 100, 110 por hora. Percebam que nós criamos justificativas. Ah, mas é o governo, né? É imposto de renda, né? Não tem jeito, né? Isso é, pode não ser ilegal, mas é imoral. Eu já escutei isso na igreja. Não, cobrar imposto é imoral. A gente paga, mas é imoral. Espera aí. E cadê o dai a César o que é de César e o adeus o que é de Deus? A gente não tem alegria. Não, a gente só tem alegria com algumas coisas. As outras, não. Algumas ordens são legais, outras não são legais. A gente não quer... É curioso, né? Você pensar nisso. Romanos capítulo 12, verso 2, fala que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Conferem? Né? Boa, está tranquilo. Perfeita, fascinante. Mas quando a gente fala assim, que a vontade de Deus é agradável, desde que ela condiza com o que eu quero, é incurioso. Nunca é como que Deus quer. Ah, mas eu estou pedindo aqui, Senhor. Agrada o coração do teu filho. Agrada o coração do teu servo. Aí ele fala assim, não, eu não vou te dar, porque vai ser muito melhor para você. Nossa, que Deus maldoso, que Deus ruim. Eu vou embora da igreja. Reparem que parece que Deus deixou de ser Deus e virou o gênio da lâmpada. Você esfrega e quer os seus três desejos. E fica satisfeito. É interessante você pensar isso. Efésios nos alerta para isso. Fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Para que possamos fazer essa caminhada, a gente tem algumas condições. Por favor. Eu tenho que ter alguns fundamentos para essa ação criativa, para essa ação de inserção nesse tempo que a gente vive. A primeira coisa é ter conhecimento. Vamos dar uma olhada? Colossenses 2, 3. Colossenses 2, 3. Ele fala assim, nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Em Jesus Cristo. Perceba bem, se você quer entender todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, você tem que começar por quem? Por Jesus. E é legal porque aqui a palavra sabedoria, a palavra conhecimento no grego é sophis e gnoses. O conhecimento científico e o conhecimento espiritual. É fascinante quando você dá esse clique. Espera aí. Ele está dizendo que se eu entender o conhecimento científico, eu vou ver e vou compreender Jesus? Vai. Do mesmo tanto, quando você lê a Bíblia e entende como é que Jesus exerce a sua majestade através dos evangelhos, você compreendendo ali aquelas ações, você conecta por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, olha, eu também enxergo Jesus lá. Porque eu vejo a história de como aconteceu aquele Deus criador. aquele Deus que gerou todo o universo, aquele Deus que formulou do nada alguma coisa. E ele criou regras, ele criou leis, ele criou métodos, ele criou sistemas que funcionam. E ele me permite entender aquilo e ver a glória dele. que coisa fascinante. Gente, eu estou imaginando aqui. Cirurgia cardíaca hoje. E uma cirurgia cardíaca há 100 anos, 150 anos atrás. Quantos dos médicos no passado pegavam um cadáver, abriam ele para ver o coração, para ver onde estava ali aquela posição, entender cada artéria, cada veia que estava passando ali. E, de repente, a gente começa a ver num vivo e começa a ver em alguém que sofreu um acidente que o peito estava aberto na guerra, eles assim estudavam muita anatomia. E, de repente, a gente constrói, não, espera aí, tem alguém que bolou um aparelho que pode olhar para dentro quando ele está funcionando. Agora eu estou entendendo por que o sangue passa daqui para lá, de lá para cá. Opa, então, se eu for fazer uma cirurgia, eu posso pegar daqui para lá porque eu sei o que vai acontecer. Percebam que Deus foi, criou todas essas coisas e vai me dando a capacidade de aprender sobre elas para cuidar da sua própria criação. Então, quando tem um camarada que precisa de uma cirurgia, o médico faz a cirurgia, eu vejo a mão de Deus na mão do médico, de todos aqueles que estudaram, que aprenderam, que entenderam. E eu vejo aquela virada de chave que é quando o médico fala assim, não vai dar muito certo, não. De repente, dá tudo certo. Aí chega aquele ponto do limite. Olha, está vendo? Eu te ensinei até aqui, mas eu quero dizer que até quando está tudo errado, eu transformo no certo. Essa é a beleza do entendimento. A gente entende Deus na ação através dos médicos, senão a gente não iria no médico. mas eu também sei que ele é limitado e que chega um momento em que Deus assume todas as coisas e fala assim, agora sou eu que comando essa situação, sou eu que controlo e vou fazer o meu milagre aqui. E exerce todo mundo sem saber o que está acontecendo, sem explicação. Esse é o Deus maravilhoso. Eu quero entendê-lo, eu quero compreendê-lo, então eu tenho que investir tempo, eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Eu acho que eu já comentei essa história aqui, um conhecido meu esteve na igreja do Tim Keller em Nova York e tinha uma senhora, uma doutora que frequentava a igreja e era curioso que ela falava que ela era ateia e ninguém entendia como é que pode um ateu estar indo na igreja. Não, mas o pastor é muito legal, ele faz umas mensagens muito interessantes, tem uns insights legais, eu tiro a parte de Deus e fico com as outras. E é interessante como é que você consegue tirar Deus do sermão, mas ela não conseguia entender até que um dia ela faz uma frase que diz assim, olha só, eu não sei, eu estou confusa, mas se eu acreditasse em Deus e esse Deus tivesse, esse Deus tivesse me dado um livro em que ele fala sobre ele, eu só leria esse livro. Percebam bem, uma ateia está dizendo que se ela acreditasse em Deus e se esse Deus tivesse deixado um livro sobre ele e se ela crê que esse Deus é o Deus todo poderoso que ela serve, ela leria esse livro sem parar. E às vezes a gente demora um tempão para abrir a Bíblia novamente. Olha como é que isso não bate. Então, conhecimento, para eu poder entender o mundo, para eu poder entender o meu papel no mundo, para eu entender como é que eu vou me conectar com esse mundo, eu preciso de conhecimento e eu preciso de conhecimento bíblico, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, eu tenho que meditar nela todo dia, eu tenho que trazer ela como o meu alicerce, as minhas resoluções de vida, as minhas decisões, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, ela tem que ser 100% bíblica. Qualquer coisa fora sempre será incompleta. eu posso ler um livro de sociologia? Posso. Eu posso ler um livro sobre política? Posso. Eu posso ler um livro sobre economia? Posso. Eles vão me trazer conhecimento técnico? Vão. Eles podem me expressar Deus através daquele conhecimento de forma completa? Não. Só a palavra de Deus. Por isso que a teologia usa duas expressões, a revelação geral e a revelação especial. a revelação geral é essa que eu olho a natureza, eu olho todas as coisas, eu vejo que tem uma mão criadora ali. Mas a revelação especial é aquela contida na palavra de Deus que me mostra o caminho do céu, a salvação. E a gente tem que se aprofundar nela todos os dias. Segundo ponto, renúncia. Para você caminhar com Cristo, para você ter essa relação com esse Deus criador, tem que ter renúncia. Lucas 9,23. E o que diz Lucas 9,23? Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas é uma das passagens bíblicas mais duras da palavra de Deus. Concorda, Marlos? Eu acho que é uma das palavras mais duras da palavra de Deus. Sabe o que quer dizer? Não é para você ser quem você é. O que que a gente escuta, Heitor, se falar no mundo todo? Seja feliz, viva quem você é, expresse tudo o que você tem, tenha liberdade de fazer isso. E aí vem o próprio Jesus e fala assim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz, pega todas essas dilemas que isso vai gerar, pega todos esses conflitos que isso vai ser provocado e anda comigo e vai me seguir. E eu vou te fazer um cara feliz e vou te dar o caminho do céu. Gente, é muito difícil, é muito duro, é muito pesado, não é uma coisa simples. Toda vez que eu vejo um não crente querer explicar Jesus, ele sempre fala que Jesus é Jesus de amor, é um Deus de amor, é o Deus de amor que está dizendo para você, ele, não é ninguém que falou, ele está dizendo, negue-se a si mesmo, esse cara que você é, não é isso que eu quero, essa mulher que você é, não é isso que eu quero que você seja, eu quero que você negue todos esses valores, esses princípios, esses desejos, essa história, eu quero que você larga tudo isso para ser como eu estou dizendo que eu quero que você seja. É muito pesado, é bicuda forte, que requer da gente talvez algumas horas para assimilar, para pensar, para compreender, para meditar, porque é muito duro, é muito profundo, não é simples, está dizendo que toda a tua forma de ver mundo, de ver criação de filhos, você tem que repensar, toda a sua forma como você olha, seu esposo, tem que repensar, como você olha, negócio, tem que repensar, como você olha, suas relações familiares, tem que repensar, ela é aquilo que está na palavra de Deus? Não, então não é o que Deus quer para mim, a história, essa conclusão, ela é profundamente simples, não é o que Deus quer, larga e vem para cá, mas entender e compreender isso é profundo, tá? Com elas, talvez alguém já tenha ouvido a expressão, acho que o Reverendo Hernandes já usou essa expressão, dos pecados de estimação, a gente não quer libertar, não quer se libertar dele, a gente quer que ele continue com a gente, porque ele é agradável, ele é gostoso, ele está comigo, eu criei ele, eu acariciei ele, eu alimentei ele, esse pecadinho está comigo há tantos anos, eu faço carinho nele, de vez em quando ele me conforta, ele me consola, como se fosse possível, mas é por quê? Porque nós somos fortemente tentados a olhar sempre que o ser humano pode isso faz parte da queda, quando Adão peca, a primeira coisa que ele tenta é dar um jeitinho, quando Caim mata Abel, dá um jeitinho, a história bíblica é vista pela humanidade tentando dar jeitinhos, isso a ciência trouxe na área das humanidades, é a visão antropocêntrica, o ser humano é o centro de todas as coisas, é o nosso conceito de rebelião, nós vivenciamos essa rebelião desde o Éden, queremos ser autossuficientes e queremos resolver todos os nossos problemas, achamos que podemos dar conta de todas as coisas e que nós temos as respostas e que as nossas ideias, que as nossas formas de percepção são sempre as melhores, isso está na essência dessa batalha de negar a si mesmo, ser santo e irrepreensível, é uma batalha que a gente pode vencer, por isso que a palavra de Deus fala se alimentar dele, para que a gente compreenda isso e vá modificando, agora eu também preciso ter atitude, preciso tomar decisões, eu quero andar com Cristo ou não quero andar com Cristo, eu quero ter esses valores ou não ter, esse texto é fantástico, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel capítulo 1, versículo 8, eu queria que você falasse para mim a primeira palavra que está aí nesse versículo, resolveu, resolveu, ele tomou uma decisão, resolveu Daniel não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei, ele tomou uma decisão, era cômodo, deixa eu só contar essa história aqui rapidinho, Heitor, Daniel era um dos grandes mentes inteligentes do povo, do povo judeu, elevado cativo, quando ele é elevado cativo, o exército opressor destrói a sua cidade, destrói o templo, saqueia o templo, retira o ouro e leva Daniel embora, então perceba bem, alguém entra na tua casa, leva tudo que você tem, você não vai, não é só destruir a tua casa, ele está levando tudo e leva você preso, você nunca mais vai ter aquilo, ele leva você para um outro país que você não entende aquele idioma, então agora você viu levarem seus vizinhos, levarem a riqueza dos seus vizinhos, matarem alguns dos seus vizinhos, matarem alguns dos seus parentes, os assírios eram tão demoníacos, Heitor, eles pegavam uma das grávidas da família, cortavam o abdômen, tiravam a criança lá de dentro e batiam na mulher e nos parentes com as crianças para causar terror, Daniel viu tudo isso acontecer e é levado para esse outro povo, ok? Quando ele chega lá, ele é escolhido e é conduzido para estar junto com um dos assessores do rei, as penais. E a Bíblia fala que as penais eram chefes dos eulucos. Agora vamos lá? Alguém lembra o nome da esposa de Daniel? Alguém lembra o nome dos filhos de Daniel? Porque Daniel foi feito pelo o cara que tiraram a chance de ser pai, tiraram a chance de ter uma esposa, tiraram o seu país, colocaram ele numa outra linguagem, roubaram tudo que eles tinham conquistado, destruiu o seu povo, causou terror na sua família, causou terror no seu povo. Esse camarada chega nesse lugar e eu já falei isso para alguns jovens, se tivesse a chance de uma espada estar ali perto, levavam cinco comigo. O espírito de revolta nos dominaria de tal forma que você iria querer se vingar. Pô, eu estou na beirada do rei. Põe agora, meu irmão. Faquinha escondida, chego ali, levo o rei comigo, você é morto, mas tudo bem, vinguei meu povo. Daniel toma uma decisão de não se contaminar e ao mesmo tempo de servir a essa nação. Isso é paradoxal, gente. Isso é paradoxal. Isso é uma coisa que causa em nós um, eu fico assim, é de perplexidade. Como que Deus trabalhou na mente, no coração de Daniel de tal forma, de uma forma tão sebranatural em que ele não me contamino, mas eu vou batalhar para te abençoar. Impressionante. É por isso que Daniel foi salvo da boca do leão, é por isso que Daniel passou pela fornalha, é por isso que Daniel orava e Deus falava com ele de uma forma totalmente sobrenatural. Pô, mas eu vou ter que ser igual ao Daniel? Você pode começar, por isso que eu falei de fundamentos, você pode começar tomando uma decisão, eu não vou me contaminar com o que está acontecendo nesse tempo, eu não vou deixar isso me influenciar, eu não vou deixar isso influenciar o meu casamento, eu não vou deixar isso influenciar a forma de criação dos meus filhos, eu não vou deixar isso influenciar como eu trabalho, eu não vou deixar isso influenciar como eu dirijo, como eu falo, como eu penso, a minha cabeça, a minha mente, o meu coração vai estar voltado inteiramente para a palavra de Deus. É ali que eu vou buscar o meu alicerce, é ali que eu vou buscar o meu aprendizado, é ali que eu vou buscar o meu conhecimento. Para quê? Para exercer todo esse talento que Deus me deu. O que nós vamos ver nas próximas semanas é justamente agora a aplicação disso. Olha, eu entendi esse fundamento? Entendi. Eu entendi essa profundidade? Entendi. Então, como é que eu vou viver? Então, nós vamos ver agora várias e várias experiências, vários e vários exemplos, várias e várias histórias de como nós podemos caminhar e criar nesse tempo que nós podemos viver. O último chama a atenção. Exerça sua criatividade para a glória de Deus. Essa é a essência, essa é a história, esse é o chamado que Deus está trazendo para nós nesse momento, nessas próximas semanas. E que possa ser um tempo muito legal. E que possa ser um tempo, inclusive de debate, de questionamentos, de discussões no bom sentido de eu quero tentar entender mais disso que está sendo falado. Eu quero tentar entender mais profundamente essa questão. Por quê? Porque eu tenho perguntas, eu tenho dúvidas. É muito legal uma coisa interessante que eu vou fechar aqui para fazer você pensar. A gente, às vezes, acha que ter dúvidas torna a nossa fé menor. Eu quero lembrar para você que o oposto da fé, preste atenção, o oposto da fé não é a dúvida. O oposto da fé é o medo. E uma das cenas mais fantásticas na Bíblia é a caminhada de Pedro sobre o mar. O que Jesus falou para ele? Vem. Ele pula do barco e sai andando, meu amigo, em cima da água. Aí, o que aconteceu? Ele, de repente, né, Senhor Newton, ele começa a olhar o quê? O vento, as ondas, e a Bíblia fala que ele teve, e aí começou o quê? Ele não começou a afundar na hora que ele duvidou, ele começou a afundar na hora que ele teve medo. Tenha dúvidas, pergunte, questione, deixa a sua cabeça trabalhar. Desde cedo, Eric, não cresce com dúvida, não cresce com perguntas. Nós que já estamos na igreja, talvez há muitos anos, temos dúvidas, temos pensamentos, não tenha medo. Esse é o espaço onde nós, irmãos em Cristo, podemos pensar e refletir juntos sobre qualquer coisa. Se eu não posso falar com o Valdir sobre as minhas dúvidas, os meus medos, eu vou falar para quem? Se o meu irmão em Cristo não pode me ouvir, ou tem uma palavra ali, vamos olhar na palavra de Deus? O que está dizendo aqui? Vamos ver. Opa, está dizendo isso aqui, vamos tentar entender melhor? Opa, estou entendendo melhor. Então, eu acho que você está começando a achar a resposta, mas começa a orar e pensar com o Senhor sobre essas questões. Que Deus possa te abençoar ricamente, o diáculo está lá na porta, ela já apontou, meu tempo já acabou, já foi encerrado.